O que é para mim, mamãe? Tá bom. Tá muito bom. Mas, do que esse menino vai adiantar antes? Tá. Tá bom. Mas, do que é? É que ela e ela. Meio cozido. Meio cozido. Vamos botar ali no prato? No prato? Mas... Mamãe, vamos ter que tirar para o hospital. É? Oh, meu Deus. Como é que é? Tu nem é mãe da mãe? Não, é só que... É... Eu tenho que tirar para o hospital. Tá bom. Poxa, eu esqueci. Mas, eu não entendei. Eu ia acreditar antes. Como assim? Vamos botar aqui. É? Nós viemos? Eu não entendi. Olha só. Eu contei no meu dente. Esse é um dente. Esse é um... O que é? Aqui. É o que é que pensa no meu dente. Esse é o vídeo. Seixado de uma vez. Legal. Eu ia para te ver as instruções Eu nunca falei aqui Entendeu? Tá Mas tu que acha? Ele é uma TV Mas tu que é? Mas tu que é? É, é mesmo Foi bom Mas eu não gostei do que a gente gosta? Tu que é? Tá bom? Tá bom Bom É que é boa Como assim? Tá Acho que essa é uma TV Mas É que Eu não entendi E essa vai ser uma TV Parece que é uma TV Mas O que é que é uma TV? Como é que é uma TV? Eu não entendi Como é que é uma TV? Eu não vou explicar Tá? Mas eu acho que eu acho que é uma TV Tá Tá bom Então vamos lá Esperar é muito chato Acho que é uma TV Oi, doutora, mamãe. Oi, doutora, mamãe. Tudo bem? O que você está fazendo? Doutora, mamãe, eu tenho aqui, eu vou ver. A sua mãe está bem. Ela está comendo milho, está melhorando de saúde. A sua mãe está bem. Está bem, mas o que é? Está bem de saúde. Logo, logo, eu receberei alta. Ah, como é assim? Alta do hospital. Ela vai para casa, é. Ela vai sair do hospital e vai para casa. Não é assim que tem na cabelinha do doutora? É que eu acabei de viar para dois dias. Oi, doutora. Não é igual. Foi bom. Foi muito bom. Daqui a pouco eu já vou embora, sair do hospital e já vai para casa. Está bom. Só tem baixo e ela deve passar. E ela deve ver o que você vai fazer. Ah, mas como assim? É. Mas do que é? Da. Da. Tá bom. Da. 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 Eu não entendi Mas eu não tava Conta nos prêmios Eu já sei Tá Acho que ela deu Eu sou eu a te ouvir escondidos Mas do que é? Eu acho que não entendi Tá bom Eu vou pensar isso porque Eu acho que Não entendi É claro que não entendi Tá bom Mas do que é que eu entendi? Eu também Mas por que é que você não entende? Ela não entende? Tá Tá bom Ela não entende É Mas eu acho que Tá Tá Acho que Mas tá cedo Isso não é possível Eu vou cuidar ela Deu Agora eu não entendi Quando passar Mas Eu não entendi Quando eu vou passar Mas contei ela Deu Eu vou ver Ah tá bom Você acha que é mesmo? É Eu não fui boa Mas afinal É que Eu passo muito boa É a hora de eu ver Tá Mas do que é? Tá bom Eu fui boa Mas do que é? Bom Eu fui boa Ah tá Tá bom É claro que não É melhor jeito de ela ter o ver Tá Tá bom Por que é que ela ter o ver? Ela ter o ver Do que é espaço Tá Mas Mas O que é? É desse jeito Do que é normal É quando é espaço e pensa Acho que Agora ela ter o ver Para o hospital Tá Tá bom Mas do que é Ela ter esse jeito? Tô turando Mãe Eu tinha que estar com E ela ter o ver É Mas 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 eu acho que Eu vou ficar Não Pode ficar Eu também vou ficar E não Essa Será que tudo isso mais? É doutora mamãe Será que eu posso ficar? Pode Você pode ficar Mãe Tu que é que eu vou fazer? Eu contei ela Te o ver Mas 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 Aqui eu vou A vara só Mas Agora eu vou A vara só Mas Eu não entendi Eu não entendi Quando eu vou A vara só Mas Ovejão Ai Ai Olha não É isso aí Olha Do que é Que você estava falando É que Ela ter o ver Mas eu acho Que ela ter o ver Tá Agora Eu sou a vez Eu vou Pense isso Eu vou Nossa Contei isso aqui Eu não pensei Que ela ter o ver antes Tá Tá bom Acho que eu vou ficar Agora Eu vou ficar Ai Ai Hum 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 Agora Eu vou passar E a vara só Para sempre Você É É É Mas tu que Ela não entendi Mas tu que Eu vou passar Ela ter o ver Para sempre Tá bom Agora Ela não entendi Ai Tá bom Eu vou passar Ela ter o ver Tá Mas Acho que ela não entendi Ai Tá bom Eu acho que ela ter o ver Para sempre Ela não entendi Olha Fica quieto Mas eu acho Que ela não entendi Ah Tá bem Ah 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 Olha Por que ela está no chão É Não entendi É Do que Eu tenho seu amigo Olha Mas é verdade Conta Conta cabelo É Sempre O que é É Eu vou cortar cabelo Ai Ai Ah Pronto Novinha Foi Tenho certeza Que vai funcionar Agora Não é Não Agora Então Vamos Soar Ai 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 Eu não entendi Quanto Eu vou Ai 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 Agora Vou passar Ah Ai 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 O que é que passa? Ah, eu vou passar, ah, agora você consegue, ah, olha, isso aqui é rascar do pernete, quanto ela deu ouvir, isso aqui é quanto ela deu ouvir, isso aqui é 17, ah, tá bem, eu vou mostrar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tá, agora eu vou sair de novo Tá, agora você não me escapa O que é que vai acontecer comigo? Tá, agora eu vou sair de lá Agora é um, dois, três e já 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 Agora você não me escapa Estou tirando a lei Ai, ai, ai Desculpa Puxa Vou pegar meus amigos Agora eu vou machucar Não, eu vou machucar ninguém Eu vou pegar minha máquina de pista concreta Aqui está todas as toalhas, olha Me deixe paz, olha Me deixe paz, olha É, tudo bem Não, por favor Eu não fiz nada Não Eu estava tão cansado Eu não, eu não sou ela Eu vou ter o preço É o que é? O que é? Tá Eu não entendi Não Então, eu contei você, não entendi, contei você, é que eu a derrubi. Quer saber, doutora mamãe, eu a derrubi com você, eu não entendi. Não, eu quero dizer, é contei você, doutora mamãe, eu a derrubi com você, carrinho de sorvete. E contei ela todinha toda. E posso convocar eu também? Agora sim, eu não entendi, ela tem o que vai nascer. Não entendi. O que é que você não entende? Eu não entendi? É, mas eu acho que ela tem o que vai nascer. Só pensando em alguma coisa. É, 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 é a maneira que eu contei. É, é impossível. Mas eu acho que ela deu o que, para sempre, contra ela deu o que das coisas erradas. Para sempre, ela deu o que, para sempre, e ela deu o que das coisas erradas. Ah, deixa eu ver, tem pressão. É, nem eu de todas. É, mas é que nem eu de todas. É, porque ela deu o que, ah, deixa eu pensar. E ela deu o que, para sempre, e ela deu o que, para sempre, e ela deu o que, para sempre. Olha, o carrinho o que, para sempre, e eu não é carrinho o que, para sempre, e ela deu o que ? música Não é carrinho o que, para sempre, é, ela deu o que, para sempre, e é, ela deu o que é, ela tem o que, ela entrou o que é, ou, trem... sempre é possível. Ai, meu Deus, olha só parte impossível. É, está bem. Agora vai ter que preparar sempre. O que aconteceu aqui? Olha aí. Não é nada. Esse aqui. Tem que saber se consintar. Olha, eu disse que ela deu bem aqui a colher. Aqui. Eu acho que é uma tarde demais. Cuidado, cuidado! Olha!